És linda, muito linda, de verdade, mas feia por seres bães a todo instante, julgando seres alguém, e por vaidade, não respeitas a dor do semelhante, julgando seres alguém, e por vaidade, não respeitas a dor do semelhante, julgando seres, escarneceste a pouco, que eu bem-vindico, aquela pobre, eu não sou, ela também já foi, igualmente, sofreu, unicamente, porque amou, ela também já foi, igual a ti, sofreu, unicamente, porque amou, jogou a vida toda, um sonho de rosa, nos braços de um bambuco, perverso e triste, que a seduziu com juras mentirosas, e dela fez aquilo que tu viste, e a seduziu com juras mentirosas, e dela fez aquilo que tu viste, o rio de quem padece, é crueldade, medita em tudo isto, ser prudente, que a sorte é caprichosa, e a vaidade, tem sido a perdição de muita gente, Vives hoje num constante desativo, e a sorte é caprichosa, e a vaidade, e a sorte é caprichosa, e a vaidade, tem sido a perdição de muita gente, Vives hoje num constante desativo, pois não há bem algo que não se acabe, nós somos uns brinquedos do destino, e o dia de amanhã ninguém o sabe, nós somos uns brinquedos do destino, que o dia de amanhã ninguém o sabe.